Ah, eu estou pronto aqui como nunca, né? Então já vamos começar já, né? Vai, valendo! Já vai, né? E aí, galera, beleza? Tchau, que tem mais vídeo do canal. E eu sou o Victor no meu canal, fala aí. E aí, galera, beleza? Vamos aqui pra quê, Tonel? Pra trazer um mapa de escadona aqui, né? Muito foda esse mapa aqui. Os créditos vão estar na descrição, né, Tonel? É, os créditos vão estar na descrição pro criador aí, né? Ficou muito bom esse mapa aqui, né? Ficou muito bem feito, né, Tiago? É, vai estar passando ele. Então nós vamos entrar na partida aqui, né? Vai começar a jogar aqui, né? Então já voltamos. Já já estamos aqui já pegando as coisas, né, Tiago? Uh, estamos aqui tudo prontinho aqui, ó. Eu tô com a skin do Superman, o Tiago tá com a skin do Batman, né, Tiago? É, porque nós é Batman e o Superman. É, Batman e o Superman aí, né? Então você tá preparado aí já, Tiago? Ah, eu tô prontinho aqui como nunca, né, Fernando? Então já vamos começar já, né? Vai, valendo. Já vai, né? Não, mas... Já vai, né? Ué, meus itens... Hã? Meus itens bugou. Ah, não se escuro, velho. Eu caí já, né? Meus itens tá bugado. Esse mesmo. Não é nada, não. Tipo, não, eu morri, eu perdi os itens. Nossa, você não pôs então no negócio lá? Eu não pôs qual que é a função lá. É o último lá, ó. Cê é. Ah, dos itens? Aham. Ok. Não veio nada de mão. Armadura, porque... Cadê você? Ah, eu tô aqui. Ah, mano. Cadê? Nossa, eu não peguei. Acho que jumentou. Essas coisas que tem muita força, velho. Ai. Cadê você? Peraí, filha. Tô pegando as coisinhas. Nossa. Tô muito ruim na flash, galera. Tiago, é muito ruim. A sensibilidade já tá no máximo. Olha ali. Olha que tem a sensibilidade. Peraí, arrumar a minha sensibilidade aqui. Nossa, cê não arrumou nada, hein? Nossa, já vou pro armadura aqui, né? Já tá GG pra mim. Já ganhei. Nossa, velho. Olha aqui no meu, Tiago. Olha aqui. Deixa eu ver. Peraí. Nossa, velho. Pus as minhas espéias. Nossa, vem aqui. Nossa. Já era, Tiago. Essa aqui eu já ganhei. Nossa, o que que é isso? Tô falando, o Tiago tá maior. Peraí, sim. Opa. Tá aí, sim. Manda a tranquilidade. Opa. Nossa, velho. Gelei aqui agora. Não, não, não. Você vai deixar eu ir ou não vai? Tá difícil, né? Não, vai. Então, vou deixar você ir. Mas deixa eu ir também. É, pode ir. Ô, Tiago, tu des ódio? Nossa, eu tô... Eu peguei coisa aqui, náusea, não sei. Deixa eu tocar na minha. Nossa, velho. Tô muito ruim. Tá muito com náusea aqui. Boa. Maçãzinha aqui. Gigi. Agora você não matei mais, não, Tiago. O que? Não, pode parar, né, Tiago? Ai. Isso aí é ruim. Nossa. Aí, acabou, acabou, acabou. Nossa, nossa, vai lá, gatuto. Nossa. Nossa, e que... Não, não, para, não, não. Bora lá, meu Deus. Ah, meuzinho, tá bugado. Aqui não precisa quebrar, já quebraram. O que? Qual, o que? Nossa. Ai, ai, ai. Quais? O que que tem aqui? Não, não, escondeu. Cadê você? Pera aí, meu, tá com defeito. Meuzinho, tem que estar... Galera, vai pôr um pausa aqui no vídeo aqui pra ver o que que tá acontecendo com as coisas do Tiago aqui. Já voltamos aí. Então, Galera, voltamos aqui, né, Tiago? É, arrumamos o bug que tinha que ter passado. Tava dando um bug no coitinho do Tiago, né, então já vou continuar aqui. Nossa, velho. Que que será? Nossa, Dima. Por enquanto, o Daniel já tá lá na frente. Eu tô aqui ainda, sofrendo. Eita. Tá dando pra ver aí, né? O que? Bugou de novo. Bugou? Aham. Ah, não, continuou assim agora. Só quando eu morro, sim. Ai, nossa, velho. Nossa! Você jogou coisa com mim? Não, não, não. Tiago, é muito ruim passar na pontinha, velho. Quando eu morro com você, que eu... Hã? Quando eu morro... Enquanto eu mato vocês... É, que eu... Nossa, vem flor, velho. Nossa, que isso. Galera, o download do mapa vai ter aí na descrição pra quem quiser, né, Tiago? Dei porção aqui. Isso mesmo. Ou eu tô com uma invisibilidade? Não, acho que não é. Ah, filha da mãe. Nossa, que saco. O Tiago... O Tiago tá querendo ser melhor que eu no arco flecha, velho. Nossa, nunca, Tiago. Claro, o outro abogado é o... Maçãzinha aqui, ó. É, deixa eu só arrumar meus controles aqui. Sempre quando ela vai jogar, tem que dar um bug. É isso mesmo, velho. Normal, né? Normal, normal. Já tô com a cabana, Tiago, eu sei. Eu só quebrei dois. Só? Nossa. Quebra aqui. Quebra aqui. Gigi. Não, não, para o... Já tô terminando. Terminando aqui já, né? De boa. Nossa, não tá vindo itens bons pra mim, ué? Não. Não. Imagina. Opa, que silêncio é esse, Nel? Que silêncio, né? Eu tô tentando matar você. Opa. Ai, nossa, pensei que eu ia morrer. Mervival. Tiago, acho que eu já vou ganhar essa, né? Ah, não. Só a carta abogada. Acho que eu já vou ganhar essa aqui. De boa. E você pode quebrar todas as coisas aí, viu? Vai. Já vou ganhar. Sabe o que eu vi. Nossa, mas ali na frente. Tem muito ali na frente. Tem. Já vou aqui, ó. Não, 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 não. O que? Morrei. Morrei. Morreu. E morreu. Nossa, velho. Ah, não. Explodiu o meu bloquinho. Ah, não. Que raiva. Agora eu tenho que pegar o bloquinho de novo. Cheguei. Nossa, enfim. Cheguei aqui, ué. Por que não? Pensou eu ia rar esse pacorzinho aqui. Ah, não, não. Isso aí. Já acabou? Não, não. Tem mais. É. Primeira parte eu acabei. Não, é essa aí. Nossa, lobo. Nossa, parece que eles iriam bater no mim agora. É teu time, ó. Quando você coisa um lobo. É? Aí fica teu time. Então, deixa eu quebrar mais esse aqui, né? Nossa. Tchau. Espada agora. Agora sim tá bom. Ah, não, 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 não. Agora sim, pra mim tá bom. Ah, não, né? Isso não é que tá valendo. O jogo tá fazendo tudo pra empurrar eu. O jogo não tá muito bom com você, não. Hoje o jogo tá ruim, hein. Dono aqui, né? Nossa, véi. Olha o que que vem pra gente. Eu acho que o Batman hoje tá de férias. O Superman tá forte hoje. O Superman vai ganhar. Tá, né? Isso aqui. Galera, fale nos comentários quem que é melhor. Superman ou o Batman? Carga o Superman, né? Claro. Não, é o Batman. Porque o Batman é... O quê? Porque o Batman, ele... Não tem nada de bom ver. Só não tem poder, mas ele tem habilidade. Eu tenho visão de raiz X, que eu acho. É, só isso que não. Tem? Eu posso voar, posso voar. Eu sei. É, mas o Batman também tem capa. Ele pode voar também, né? Não, não. É só você abrir a capa lá. Você é burro. Ué, não sou burro, né? Nossa. Não tá vindo nada aí. Deixa eu ver. Nossa, é a coisa aqui. Creeper. Já saiu da primeira, Tiago? Tá vendo da primeira? Ainda não. Tá quase? Tô quase. Nossa, ah, não. Não, não, não. Porção de... Nossa. Ai. Lava. Não sei se o povo que... Nossa. Maçã. Maçã, maçã, maçã. Nossa, velho. Eu caí sem querer aqui embaixo. Cadê você? Tô aqui embaixo. Do nada aqui. Caí debaixo aqui. Não tem dia. Pode morrer aí. Ai. Claro que não. GG. Nossa, galera. Nossa, eu sou muito bom no Black Frech. Matei o Tiago de longe. Claro, né? Nossa. Olha aqui mais armadura. E agora, o que acontece? O que acontece? O que acontece? É porque... Você morreu. Então, mas eu perdi mais ítens. Ah, depois... Ah, nada, nada, né? Porque eu já vou ganhar. Não, não, não. O que aconteceu? Não, você pode não. Não. Nossa, pensei que eu ia morrer agora. Ah, não fudeu eu, né? Porque eu não tenho picareta? Nossa, Tiago, já ganhei agora. Agora eu ganhei. Ah, não. Não tem graça, cara. Nossa, fica bugando eu. Nossa, eu achei que não tinha mais bloco aqui. Pra mim, porque... Tipo, se eu morrer no pacor aqui, o negócio fica... Gostoso, né? Nesse último aqui, eu faço um pacorzinho de leve aqui, né? Ganhei, né? GG. Superman é foda, Tiago. Ó, ganhei. Ganhei. Eu buguei aqui, né? Então, galera, vai pegar umas coisas aqui, né? Só pra nós tirar um PVPzinho aqui, de leve aqui, né? Então... Falou! Então, vamos aqui no PVP, né, Tanael? Então, você tá pronto aí, Tiago? Ah, e agora? Nunca esteve tão pronto, né? Então, vem. Então, vem. Então, vem, ó. Joga o Manuscraft. Nossa! Eu jogo o Manuscraft. Você joga o Manuscraft? Joga o Manuscraft, né? Eu não jogo o Manuscraft. Nossa, cadê você? Cadê? Ai, cadê você? Nossa, velho, não, não. Quais? Ai, Tanael, hoje se combateu tudo assim. E... Tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata. Nossa, que comba. Nossa, perdi, velho. Nossa! Perdi, né? Então, galera, esse foi o vídeo aí, né? Deixa o like aí. Deixa o like e se inscreva no canal também, né? Espero que tenha gostado. Então é isso, valeu, falou e fui! Uh!